A CIDADE NO BRASIL Como você é, como você é, nosso inútil Como você é, como você quer Quem você acha que é pra me julgar dizer Quem eu devo ser, o que eu devo não fazer Só porque tem um PC que comprou na liquidação Parcelado é promoção, que a mamãe pagou a prestação Por isso a sua diversão, é só me xingar Negativa, meu vida, escolha andar Se você é tão bom, porque você não faz melhor Se é pior, porque não usa o seu PC Pra aprender a escrever Calma o que? 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 Não sei eu te conhecer Como você quer Blá, 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 blá É o que você diz Eu já me cansei, não quero mais te ouvir Blá, blá, blá Eu já me cansei Blá, 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 blá É o que você diz Eu já me cansei, não quero mais te ouvir Blá, blá, blá Eu já me cansei Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!